A polícia de Luiz Correia abriu um inquérito para investigar o autor do estupro da menina Graziele, de 7 anos. A menina deu entrada no hospital de Seu Arco Verde no dia 26 de novembro com suspeitas de pneumonia. Após 3 dias, ela faleceu. O relatório médico enviado ao Instituto de Medicina Legal de Parnaíba apontava suspeitas de estupro. Para a polícia, a mãe da menina disse nunca ter deixado ela sozinha, porque ela necessitava de cuidados especiais. Foi daí que surgiu a questão, de onde teria partido o estupro. No último dia 30, a família acompanhou o exame feito pelo coordenador do IML, Charles Peter, que apontava sinais de estupro. A suspeita dela ter sido estuprada ou não, de ter havido algum abuso, provavelmente não interferiu na causa da morte. A causa da morte foi devido ao processo infeccioso que ela teve. Essa testemunha, que prefere não ter sua identidade revelada, defende a ideia de que tudo teria acontecido na própria casa da menina. O delegado que investiga o caso disse que já está ouvindo suspeitos, inclusive parentes da menina. Todas as pessoas serão o que necessário serão ouvidas, membros da família, amigos, vizinhos. O importante para nós é que nós tenhamos cautela na apuração do fato e que possamos, no final, apresentar a pessoa que cometeu.